Vamos lá, a primeira partida, Eagle, famoso em An... Carlos Versus o Gu, olha, o Gu veio com um time de gelo, cara Olha que legal, o Eagle veio com aquele Xion, essa Juni, deixa eu ver Ih, tá de dente, mas ele tem ali o... É, eu acho que vai rolar um Keno, vai matar essa Juni, não sei, vamos ver Eu acho que vai rolar uma Juni morta, deixa eu ver como é que tá aqui Dente Dente, o que é que vocês acham? Eu acho que a Juni vai receber a galinha pulando pelo meio dos peitos, meu parceiro Eu acho que essa Juni... Vai receber... A galinha pulando... No meio dos peitos É... Ficou viva, mas tava de dente Agora eu quero ver se ele consegue matar no básico essa Juni Ou se ele vai gastar Ele não quis correr esse risco não, velho Ele sentou-lhe o dedo, meu irmão Não quis correr o risco não, parceiro Não quis correr o risco não, meu parceiro É, tá certo, né? Tá certo Muito bem, muito bem Parabéns Eu vou mandar real, cara Essa partida aí dá pra o... O Reco ganhar, viu? Essa partida aqui dá pra ele ganhar, cara Dá pra ele ganhar, fino, fino, fino do fino Fino do fino Dá pra ganhar Rapaz... É só ele matar o Xion e congelar o Cannon Que aí ele consegue levar todo mundo com o Cannon dele O Gull, cara Ele tá vendo se ele vai proteger o Xion ou se ele vai proteger o Minos Ele limpou o Kino, velho Ele ligou pra Nudo, né? Tá, sabe de uma? Tomando boga Show mesmo, hein? Muito bem É, ok É, rapaz Ignorou O Xion não vai receber dano agora Né? Porque o Xion jogou primeiro Então aquela marca ali do... Ixi, ele tentou ali botar, mas botou ali coisa Aquela marca ali não vai influenciar nada Botou Yves pra não receber a galinha pulando Vai congelar todo mundo Vai congelou dois O pilé todo Tirou ali O Minos agora tá super lento O Xion tá super lento Cara Tá interessante, né? Agora já era, né? Na boa, tá interessante, viu? Enquanto os túneis ele vai demorar pra congelar aquele Keno ali O Keno vai levar todo mundo Não dá pra levar todo mundo O Keno no quarto túnel já vai ser congelado Não dá Não, porque o Xion vai limpar de novo agora Então Aí no quarto túnel já vai ser congelado Porque agora o Xion já vai ser congelado, entendeu? Agora O Xion já vai ser congelado Eu acho que ele não limpa o Keno Eu acho que ele não limpa o Keno Vamos ver Tô curioso É, ele pode limpar o Keno agora Pra durar um pouco mais, né? Cara, mas ele tá muito fodido, velho É, ele vai ter que limpar o Keno de novo Ele vai ter que jogar só com o Keno mesmo, velho É, velho Você falou tudo Vai ter que jogar só com o Keno Eita, meu pai Porque mesmo protegendo o Xion É Eita, meu pai E aí Façam suas apostas Eu acho que limpa o Keno mesmo É Agora vai ser todo mundo congelado aí, né? Menos o Ishi, né? Eu acho que não Agora até o Ishi vai ser congelado Ele vai dar um toque no Ishi ou no Xion E vai congelar todo mundo O Shiryu vai ficar descongelado Porque o Shiryu é a vez de jogar Aí agora congela todo mundo Aí o Shiryu e o Xion de fato sai Morreu ali, morreu ali É, cara É tipo assim, velho É É esse Keno agora matar o Yoga, tá ligado? Eu acho que ele recebeu a galinha pulando, velho É 1x0 o Regu 1x0 do nosso querido Gu É, meu pai É Vai matar? Eu acho que mata Mas Ainda tem o outro Yoga Ainda tem o Kamos Vamos ver Não vai rolar não Agora é pau É É, meu parceiro 1x0 pro Gu Será se a gente vai receber Eu apostei Eu apostei No Yanke Não é o Yanke É o Eagle Eu apostei no Eagle, meu parceiro Eu apostei no Eagle Ah, vem o Gu Eita Cara, não tem como ganhar É impossível Deixa eu ver como é que tá a força Dele Deixa eu ver aqui, ó 11900 5555 Deixa eu ver aqui 11200 555 Não vai Não vai rolar O Kamos ainda pode congelar Tá ligado? Se o Kamos congelar É GG É, o Eagle recebeu a galinha pulando pelo meio dos peitos 1x0 Nossa senhora A gente já botou 3x1, né? Olha a time de gelo aí, meu parceiro Olha a time de gelo aí, meu parceiro Olha a time de gelo Eita senhora Eita Maria Rapaz, o cara Quando começa como favorito Mas recebe a galinha pulando pelo meio dos peitos Com o cruzado de direita Eu acho que ele fica meio Meio atordoado, viu, véi? Eu acho que ele fica meio sentido Sem saber pra onde é que vai Meio desorientado, cara Bora, Eagle Levanta aí, irmão Não deixa a peteca cair, não, véi Senão é hippie, viu? Senão é hippie Gente, muito obrigado pelo carinho Fazendo um live todos os dias Se você tá chegando inovado Puder deixar aquele like aí Fortalece demais o canal Se ainda não é inscrito Se inscreva, né? Deixe de se inscrever no canal Mais uma vez, tamo junto Aquele beijo na pontinha do seu queixo E... Vamos que vamos Vou ser dom do pai Rapaz Eu acho que ele muda de time O Eagle Eu acho que o Eagle Não vai manter aquele time Ele botou um time ali De controle Nossa, Xion Chaquinha Chaquinha danadinho Já foi, né? Deixa eu ver Adeus, Chaquinha Adeus, Chaquinha A Júnior, Severa É, pode ser Mas Júnior tá de dente, né? Eu acho que foi Chaquinha Ah não, ele pegou Minos Que aí ele consegue controlar Muito, muito bom Muito bom, verdade Eita, Zé Ele não precisa controlar o Chaquinha agora É, ele vem aqui, né? Ele vem no Jack, né? Poderoso Jack Mas o Eagle tá com a lança ali O Eagle tá com a lança Isso é bom Nossa, as cordinhas do Minos Voltou, Severa Verdade Ele não congelou o Jack não, véi Vai botar invisível esse Minos? Não congelou o famoso Jack não, viu? Não Entendi, véi Ele quis congelar o Odisseu Ele achou que Ia usar realmente o Odisseu Eu acho bem improvável Né, o Eagle ter usado o Odisseu Porque ele tirou um de mana Eu acho que ele depende de qualquer coisa Mesmo que ele não congela o Odisseu Ele ia usar Juni Vamos ver Eu acho que ele bota esse Minos invisível É, botou Minos invisível Acho que ele estuda o Shiryu Vamos ver Nossa, véi Pode ir no Shum? Pode ir no Shum Mas eu aposto no Shiryu Eu aposto no Shiryu Porque Shiryu pro próximo turno, né? Ia defender Ó Se a gente jogasse na Mega Sena A gente tava rico, viu, meu pai? E essa lança vai em quem? Essa lança pode ir no Shum, né? Ela pode ir no Shum? O Shum também pode É o maior DPS dele, né? Mas eu acho que vai no Shum Seria inteligente ir no Shum Seria bem inteligente Já que ele tem a Juni ali e tal Seria bem inteligente ir nesse Shum Vamos ver Seria de boa ir nesse Shum Tô curioso Eu acho que o Regu Foi no Shum Eu acho que o Regu Ele brincou de Barbie, cara Quando Prendeu aquele Odisseu Eu acho que ele prende o Jack Ia ser mais safe pra ele, cara Acho que ele não precisa se preocupar, não Porque eu acho que independente de qualquer coisa O Eagle ia usar a Juni, sabe? Ia ser mais seguro pro Eagle usar a Juni Vamos lá Aí agora ele tem O Odisseu Certamente agora que sim Ele pode agora prender Mas aí ele vai ter o Jack ali, né? Mas eu acho que o Eagle Não vai dar um Antônio agora Eu acho que o Eagle Não é interessante esse Antônio, sabe? Por mais que ele tenha ali, ó O adversário não tem um Shum Né? Ele só tem o quê? Um desacelerador ali no Afrodite Eu acho que não é interessante Se bem que agora tem mais um ali Aí vamos ver Mas eu acho que ele não vai dar um Antônio Eu acho que ele usa Juni O Antônio aí a gente só vai ver no terceiro turno Eu acho que o Antônio só vai ver no terceiro turno É Só o terceiro turno assim, Antônio Um real de Big Big aí Que o Antônio só no terceiro turno Olha a pamonha, pamonha, fresquinha, olha Olha a pamonha, pamonha, fresquinha, pamonha, fresquinha Vamos ver se a gente acerta, olha Eu arrisco que ele vai jogar a Juni, olha Passam suas apostas Antônio, sai agora Se era, tô dizendo que o Antônio sai agora Eu acho que não Olha lá, ó Aí é Igor, rapaz Vindo e criado com vó Experiência toda Ele dá seu Antônio agora Ele vai ficar desprotegido com aquele Xion ali, rapaz Ah, Se era, mas o Xion tá com camisinha ali Pode fazer um bem bolado De fato pode De fato pode Mas É Ele tá desesperado tentando tirar ali a Não conseguiu tirar não Tava desesperado tentando tirar aquela camisinha do Xion Não tirou Aí agora Ele vai receber a galinha pulando Mas se eu ver aqui como é que tá o Afrodite dele É, o Afrodite pode ir pro céu, né, véi? O Afrodite vai de base, véi O Jack É, eu acho que o Afrodite vai de base, parceiro Shaquinha Eu acho que é o Afrodite Vamos ver Eu acho que o Afrodite Cara, eu acho que tô vindo 2x0, pai Ficou vivo Eita, nós Oh, não Nossa senhora Tô vendo uma 2x0, não, pai Agora Ixi, manha Você viste isso, viste? Caralho Nossa senhora Nossa senhora O Xion não foi Não deu Tem que comer mais feijão 77k de vida É, meu parceiro Nossa senhora Faltou cinquentinha Nossa Ninguém esperava Agora A casa caiu, véi Agora a casa caiu Porque ele tem agora Um Afrodite, né Preso na lança E o Xhaka que ia dar o Antônio Né O Xhaka ia dar o Antônio Mas cara Ele tem um Afrodite agora Não, agora já foi Agora é Agora ele só não vai entregar Né Porque ele vai ficar pensando na próxima luta Mas aí é 1x1, véi Ah, Severa Pode ter um desconecte Só assim, véi Porque o Xion tá preso É o maior DPS dele Né Ele tem agora o Odisseu Que consegue ali trabalhar em cima da cura Em cima de qualquer coisa Tem um Jack Que vai conseguir ali estunar Né Não vai deixar o Shiryu botar o escudo Então, parceiro Aí agora, ó Afrodite lança Comendo o Toba Toba pela ponta esquerda Toba pela ponta direita E já foi Já foi 1x1 1x1, pai 1x1 Ele me entregou só pra Manter o alto nível, tá ligado Tem o que fazer, não Filo do Filo Parabéns aí Todo desenvolvido 1x1 É, meu querido Gu Faltou pouco, véi Se tivesse aquele cinquentinha, tá ligado Tinha matado aquele Afrodite Porque não matou, Severa Porque não gritou, cara Tá ligado Porque ele tava com a camisinha A camisinha, ela ignora, cara Qualquer defesa, tá ligado Ela Ela não tinha Não importa se ele tava com a corrente da June Né Ele ignora a corrente da June Mas o fato é, cara Que não deu crítico Então aí Afrodite conseguiu Faltou Faltou cinquentinha Vamos ver Olha Eu quero ver agora Que é com que o Igor vem É interessante, viu É a melhor cobertura de Jamiel Deixa o like Dá aquele fórum Compartilha, rapaz Eu preciso que você compartilhe nossa live Compartilha, isso é muito importante Então se você ainda não compartilhou Compartilha, seu maravilhino Dá aquele compartilhamento aí Beleza? Tô contando com você Aqui, mesmo com o computador pegando fogo A gente tá fazendo a transmissão Fino do fino da Bahia Vamos lá Vamos pra cima dele Só não pode queimar Que novo Ixi, meu pai Olha aquilo lá Veio o Minos Olha lá Eita nós Eita nós Olha quem tá aqui O maconheiro, meu pai Hum, vai levantar quem quiser É, mas aí ele não vai botar mana, né Ele não vai botar mana Aí agora Aí agora silencia a Atena E usa o Hades Pra não deixar gerar mana É isso aí É isso aí Rapaz A gente tá Pera pra tá lá, né, pai Você tá vendo aí? A gente tá brabo, pai Tá sabendo de tudo, pai Eita nós Ah, vai usar o Hades Agora ele usa o Hades Ele usa o Hades porque O que acontece, cara Aquele Ayakos Né Ele é bicho brabo, véi Ele pode levantar o próprio adversário O próprio aliado, né, véi Então Ó, agora aí é só Passa de pano Aí o próximo É, próximo querendo ou não Ele vai ter o combo, né Próximo querendo ou não Ele vai ter o combo Mas ele não vai ter o combo, não Ele vai levantar, véi Ele vai levantar o Keno Ele vai levantar o Keno, né Caraca Vai levantar o Keno, meu pai Vai levantar o Keno Não tem combo Ele tem que levantar, é Nascer, nasceu Tinha que nascer mesmo Rapaz Vale lembrar que ele tem o Invisível Não adianta o Invisível O Invisível ele já usou no PAP, né É, meu parceiro É, Pocahontas É, Pocahontas O lance é o seguinte Vai silenciar esse Xion Pra não receber a noz moscada De fato Ou silenciar esse Ishi Ele silenciou Ele foi no Minas aí É, porque depois ele pode puxar E fazer o contrato, né E segurar o Hades Pra fazer o contrato nele mesmo É, agora Agora é o Xion, né Agora é o Xion Aquele Keno vai subir Aquele Keno vai pro céu Rapaz Ainda dá Sabe por que ainda dá? O que que acontece? O Minus dele O Minus dele Tá Tá lento O Keno Tá mais rápido Né Ele vai levantar Esse Keno agora Mas aquele PAP Vai sair Aquele PAP Saindo de fato Aquele PAP Vai matar o Ishi Sacas Aquele PAP Vai matar o Ishi Um real de Big Big Como aquele PAP Mata o Ishi Olha pra munha Olha pra munha Pra munha quentinha Olha Olha pra munha Pra munha Pra munha Pra munha quentinha Olha Se ligou? Esse Keno aí Esse Minus Como é que tá a velocidade Desse Minus 277 Não se importou Olha Se liga Se liga Zé Se liga Keno vai voar Nossa velho Mas ele pode fazer Eu acho que ele faz O Keno voar O Keno voar Não botou O PAP Voar Eita Nós Eita Caralho Aí teve coragem Viu Eita Ah Ah é Porque não tinha mais Ele gastou Dois Não Por que gastou Dois Ah Ele tinha usado Sacerdotisa Foi pra quatro Verdade O Igor Foi Ele usou Sacerdotisa Matemática da Bahia Eu errei Gente Desculpa Nossa senhora É É porque ele usou A mana com a Sacerdotisa Cara Ele não podia usar Sacerdotisa Cara Nossa Eu errei Ele errou junto Véi Caraca Véi Agora puxa Nossa senhora Dois A um Verdade Foi Sacerdotisa Cara Nossa 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 Senhora Caraca Bicha Mas ainda dá Ah dá mais Dá mais Se ele não tivesse dado Esse É Não dá mais Esses dois turnos Aí Fudeu ele Já foi Nada mais Caramba Velho Eu nem Eu nem fiz a matemática Igual a Igor Cara Ele errou Igual a Igor Eu teria errado Porque ele Ele começou com cinco Ele gastou um Na Sacerdotisa Aí o cara Usou o Ayakos dele Gastando energia Foi pra três Se ele não usa Sacerdotisa Mesmo Propensa Tomar o dano Do Shion Era a melhor aposta Agora já foi Agora ele vai bater No Hades Vai matar o Papi Por Tabela Que na verdade Vai ficar vivo Mas É É Vamos ver né Mas que não Vai poder Que ele vai querer matar É Não vai rolar Dá dois turnos Pro Papi É É o O O Hades ali Prende o Minus Mata o Shion Mata o Shion Porque o Hades O Hades Prende o Minus O Hades Prende o Minus Ele deu ataque básico Pro O Hades Não ir atrás Beleza É É Talvez Ele não pode matar O Hades O Hades Prende o Minus Algo me diz Que você tá querendo dizer Viu Saga É Desculpa gente É isso mesmo O Evil Saga Eu tenho Dizlexia Eu vi de um personagem E falo outro Cara Eu tô falando O Evil Saga Falando Hades Obrigado Foi mal Gente Eu nem percebo Desculpa É É É a Barbie É Vamos ver É Ele agora Tem que matar O Evil Saga Tá de dente? Não tá de dente Dá dois turnos Pra ele Pra depois Matar o Shion Vamos ver Vai ser interessante Isso Aí dá O Shion Olha O Rego Tem que matar o Shun Né Porque se ele for Desse Hades Aí É se bem que tá De dente Cara É Tem que matar o Shun Não foi no Hades Rapaz Aí teve Aí teve Culhão Viu Aí teve Culhão É dois turnos Com o Hades Aí teve Culhão Véi Porque agora Minos morre Depois dois turnos De novo Caraca Nossa Zezinho Nossa Ele tava querendo Arriscar Deixar o Hades Com 20% Pra matar Não Mas se ele mata o Shun Era garantido Ele mata o Shun Ele mata o Shun Depois ele pega com o Minos Tá ligado Ele segura com o Minos O Shun O Hades Ia bater no Minos Mas o Minos Tá de dente Não ia matar Aí agora mata Olha isso Nossa Senhora Ô Igor Mata o Minos Pelo amor de Deus Não é porque tá com aquela vida ali Que você não vai Mata o Minos Ele tá pensando em matar esse Shun Rapaz Sério mesmo Que ele tá pensando em matar esse Shun Bicho Ele mata o Minos Acho que é garantido Sei lá É porque É Eu não sei Ele foi no Shun Caraca Sei não É porque se o Shun bate de novo E a estratégia funciona dessa vez Matou 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 Ganhou Ganhou Senhora Se o Shun ataca de novo O Alice fica com a vida vermelha Já era Isso é verdade Acho que por isso que ele não quis arriscar Tá ligado Mas sei lá Era tipo É Tipo é Ele foi pra um caminho E deu boa Rapaz Cara Mas tipo assim O Rebo é o seguinte Ele tava com o dente no Minos Né Era muito mais prático Ele matar aquele Shun De que tentar matar o Hades Véi Depois ele segurava o Hades sozinho Tá ligado E matava com o Shun de boa Eu acho Nossa Véi Ele arriscou demais Tentando baixar a vida do Hades Véi Arriscou muito 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 Essa agora Ele perdeu Porque Não foi errado Foi um caminho Ele viu um caminho ali Que foi até como algum humano falou Ele tentou baixar a vida do Hades Pra tentar finalizar com a Atena Não foi jogar errado Foi um caminho Né Só que o caminho que ele escolheu Foi muito distante Né cara A gasolina acabou Só falta o feijão No pochão Eita Eita Agora Quem tá Hum Meu pãinho Interessante 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 Alguém vai rolar invisível Eu Eu não sei falar Se ele vai pegar o Minus Pra pegar esse Canon Ih Ele puxou o Xion Mas o Xion Deu pra puxar Oi Não 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 O Minus vai passar a velocidade do Xion Eita Eita Nois Se ele puxar o Minus Passa Vige Ele puxou o Xion Vai matar quem? Ele vai matar quem? Cara A Atena tá ali Pra poder gerar mana Né E depois os Alminus Nossa Foi Nossa O Xion Ainda vai ficar com vida? Caralho Rapaz Não sei Véi Será se ele mata agora? Ele tem que bater Né Pro Minus Não pegar o Canon Né Porque Não bateu Eu acho Eu acho que esse Minus Pega esse Canon Porque o Xion Tá morto Não Se bem que o Xion Tá morto não Se ele deixar o Xion Botar a camisinha ali Mas o Xion Não vai ter que botar a camisinha Porque o Xion já jogou Então o Xion Tá morto O Canon é outro DPS dele Aquele Thanatos Pode brilhar Vamos ver O Xion Vai jogar Botar aqui no Minus É A única A única chance dele É o Thanatos Porque o Xion Vai ficar preso Pra sempre agora É Também acho que o Xion Não prende Eu acho que ele usa o Xion Agora Eu acho que ele usa o Xion Eu acho que ele não vai usar o Minus Não tem motivo de ele usar o Minus aí Né O Minus não puxa Minus É o Invisível alguma mano Boa O Invisível Cara O Invisível O Invisível Eita nóis Agora é Agora deu vantagem Agora deu vantagem Agora Nossa Senhora Verdade A benção de Afrodite Meu pai Segura quem aí Cara Ele segurou o It É Por um motivo nobre Pro It Não Matar Não puxar o It Dele né Cara Aquele Xion Não morre não Olha isso Agora sim Não tem mais jeito 3 a 1 Não tem como o Xion Matar todo mundo Aí Mas nem foda Rapaz 3 a 1 GG É Aí a gente apostou 3 a 1 Mas foi uma briga bonita O O Guri Chegou perto de ganhar Cara Não tá perdido ainda Né gente Mas Ele tá bem na merda Né Ele vai dar ataque básico Aí né Pra dar o maior dano possível É Vai dar ataque básico Tá de dente Ainda consegue sobreviver Mas como algum humano mesmo disse Não Não Que dá ataque básico Não Que já mata ali É Pra ele puxar o Xion Duas vezes É Fez certo Porque querendo ou não Tá de dente mesmo Né Um cavaleiro muito forte Para O Internato Tem que dar muito dano É É Meu parceiro É Rapaz Estrada azul O Xion Contra o mundo Mas Xion Passar Por um Xirio Ainda um Keno Que tá ali Escondido Vai rolar Tá ligado É Deu ruim Pai 1x0 Pai E agora Vai pegar o Xion Tá ligado Ah pai Igo na final A gente imaginava Sabe Eu Tudo que eu apostei nele Eu tava imaginando É Querendo ou não O Igo chegou mês passado Né Na final Acabou recebendo a galinha pulando Eu acho que dessa vez Ele tem tudo pra ser campeão Cara Tá jogando muito Jogando fino do fino Aí Aí já foi Cara Porque Não tem né Ele só tá agora Dando os parabéns Trocando Nudes Obrigado E agora E agora já foi Começou no 1x0 Cara Começou bem Puxou o Xion E agora Pai Só se deleitar Na Regina Avalpato Né Agora Já foi Parabéns aos dois Aí Aí não né Igo Igo bateu com ataque básico Aí Aí é foda Véi Porra Aí Aí é Desnecessário Igo já gosta de uma condição Véi Desnecessário Bater no ataque básico Véi Aí Aí é foda Véi Você acha? Olha o nick dele Aí Aí já gosta de uma Já gosta de É Cada um faz o que acha Que deve fazer né Mas parabéns aos dois aí Essa parada aí é meio perversa Não curto não Parabéns aos dois envolvidos Parabéns aí Igo 3x1 Parabéns é Gu Né É Quase quase Faltou pouco Eu acho que Mês que vem vai vir com espírito aí Mais forte Tamo junto aí E É isso aí cara O Tom Rhin Ganhou do Bull Olha lá cara O Tom Rhin Ganhou do Bull 3x1 Eita Nós Rapaz O Tom Rhin Ganhou do Bull 3x1 Amanhã Teremos aqui Inédito Igo Versus O Tom Rhin Né Falou que não é o Tom Rhin Que tá jogando Que é o Boy Magia Que tá jogando na conta dele Então Boa sorte Aí os dois É BR rapaz Diz que o Tom Rhin É um menino novo Menino criado com voz 5x1 Direto Tá afiado Mente limpa É Igo Quero ver agora Se a galinha vai pular ou não Viu Tamo junto